Felipe Coutinho, muito mal na estreia e depois na sequência pelo Corinthians. E temos também uma oferta pelo Guga, vale ou não a pena vender, a gente quer reformular o time. E falando nisso, o novo Neymar tá voando baixo, fez a estreia no último episódio. Timão, hoje tem o último jogo do primeiro turno contra o Inter. O Dragão é o primeiro do retorno, depois pegamos o RB Bragantino e talvez até o Grêmio. E vai a fechar a janela e a gente vai ter que buscar reforços nesse meio tempo. Excepcionalmente hoje sem webcam pra gente ter uma visão melhor aí de tudo. E saca só, o Guga, 43 milhões, vocês não gostam dele e eu também já tô perdendo a paciência. Ele acaba de ser vendido, vamos buscar um Latera no mercado. Oferta do Veríssimo, 16 milhões, a gente interrompe assim também como a oferta do Malcom. Não, 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 não. Perguntei a todo mundo, a galera quer vender o Malcom tão doidos no novo Neymar. Então, obrigado por tudo, Malcom. A gente perdeu alguns milhões porque contratamos eles por 219. Ficou pouco tempo aí, não rendeu, parou de jogar há muito tempo. Então, cara, é melhor vender. E após essas vendas, saca só o que a gente vai ter que fazer, cara. O Malcom já saiu, vai ser vendido agora. Entra aí o Ângelo Borges. O novo Ney tem a vaga de titular, mas a gente precisa talvez de um novo meio atacante porque o Coutinho ainda não rendeu e o Watson oscila demais. Matheus Araújo também não tá rendendo nas pouquíssimas chances que a gente deu pra ele. E, cara, se liga só o Neymar como caiu de overall, mano. A gente já tá na terceira temporada, ele já tem 32 anos de idade e apenas 87 de over. E uma folha de evolução ridícula, né? Só tá despencando. Mas olha o detalhe. 375 milhões. A gente tem dinheiro pra isso. Temos 429. E ele gostaria de jogar no Corinthians. Cara, o salário do maluco é 50 milhões. Dá pra gente mandar. Vamos mandar uma oferta só de curiosidade. Vai que ele tope. Vamos mandar 35 milhões. É o máximo que a gente pode oferecer. E pagando lá a multa recisória não dá, né? Vamos oferecer 413 milhões. Vai que o Neymar vem. Essa série tá terminando se a gente ganhar o Mundial. E ficaria bem épico o Neymar por aqui. Apelando de vez, né, cara? Literalmente nessa série a gente começou a apelar nesse episódio. E olha o Vini. O Vini também quer jogar no Corinthians. Ele tá muito mais baixo. De repente o Vinícius Júnior seria top. Vamos ver. Multa de 269. A gente tem todos os méritos por juntar essa grana. Então, cara, a gente tem moral pra isso. Vamos abaixar o salário já que ele quer jogar. E vamos dar aí 3 anos de contrato. Neymar ou Vinícius Júnior. Pra começar com tudo esse episódio. Só que a gente se esbarra num porém, mano. Temos que buscar um novo lateral direito e um super lateral direito. O Emerson que tá no Tottenham poderia ser uma boa. Mas ele tem um valor bem alto. Mas, cara, a gente precisa, né? Vamos mandar 150, 161 milhões pra ele. E, caras, uma proposta aí de 21 milhões de salário. Caso ele não dê muito certo, temos o argentino Cáceres que joga no Racing e tem apenas 23 anos. Vamos olhar aqui a qualidade do maluco. Ele é muito bom na resistência. O que a gente não tem nos laterais. Todos os nossos cansam rápido. 85 ali tá bom. Ele tem uma certa velocidade. 83 tranquilo. E eu acho que vale a pena, né? Vamos tentar mandar uma oferta. Salário dele tá até razoável, mas o valor tá muito alto. 198 milhões. Cara, será que vale, véi? Será? Vamos mandar, depois a gente decide. E dá um salário de 15 milhões. Bora então encarar o Internacional. A última... O último jogo, né? Literalmente do Guga com a camisa aí. Mas com essa seta pra baixo, eu acho que ele já nem vai fazer a despedida. Vamos de Fagner. E o Malcom talvez entre ainda no segundo tempo. Ah, vamos até dar uma mudada, cara. O Gabi tá seta pra baixo. Deixa ele no banco. A gente bota o Yuri Alberto ali. E vamos achar o Paulinho pra jogar na esquerda. Vai lá, moleque. No Beira Rio a gente tá preparado pra mais um jogo. Fortalece aí o trampo. Detona no like. Se inscreve se é novo. Ativa o sininho. Me siga no Instagram. Aí o novo Ney. Tá com a posse de bola. Já tá vendo o Paulinho. Esticou. Botou o Paulinho pra correr, mas ele não entendeu a jogada. Zé Gabriel com o Yuri Alberto. Dele pro Coutinho. Tem espaço. Solta. Bumba por cima. Bruno Mendes. Aí o tapa pro Rodrigo Dourado. Tem tabelinha. Wesley Moraes. Inter dominando de novo. Olha o Wesley. Dele pro David. Cara, vamos lá. Pressiona. Tenta alguma coisa. Deu o tapa ali. Tirou a defesa. Bateu. Ivan pega. Guilherme Pato cruzou. Passou por todo mundo. Olha o David na sobra. Último homem aparecendo ali pra fazer um a zero pro Internacional. Tem bola com o Michael. Já esticou pro Fagner. Vai o Corinthians. Linha de fundo. O Fagner cruzou. Veríssimo. Perde o gol. A nossa única chance de ouro aí no segundo tempo. Pelo menos pra arrancar um pontinho aqui em Porto Alegre. Mas não deu, véi. Vamos bater o escanteio curtinho. Tem bola com o Fagner. Apareceu o Coutinho. Olhou pra área. Tocou. Olha aí o Ivan na área também. Bateu pro gol. Bateu bem demais. Mas ela bate na zaga. Volta ainda. Bola pro Ivan. Olha o goleirão mostrando categoria. Cruzamento. Vai fazer. Sobrou. Bateu em cima da defesa. Impressionante, mano. Acabou o jogo. A gente perde. Jogamos bem só na reta final. De resto foi um sacode, né, mano. Jogamos feio. O time mantém a sexta posição cada vez mais distante do título do bicampeonato. E temos a atualização. Será que Vini ou Neymar toparam a nossa oferta? Vamos ver qual é, cara. Vamos ver. Vinícius Júnior topou, mano. O Vinícius Júnior aceitou a oferta do Corinthians. Cara, o que a gente faz? Eu acho que fica muito sem noção, né? Sinceramente. Vinícius Júnior tá no auge, assim, da sua idade. 23 anos. Vai ser difícil ele querer topar. Aqui no jogo, pelo menos, ele tá numa sequência de manter os 87, né? Ele não tá evoluindo, mas também não tá caindo. Já o Neymar, cara. Neymar recusou, né? O PSG não vai liberar o Neymar tão fácil. Então já deixa ele de lado. E temos os dois laterais que a gente tá negociando. Um brasileiro, o Emerson, 167. O argentino, 224 milhões. Eles tão pedindo. Aí não dá, né? Vamos topar, então, com o Emerson, nosso novo lateral direito. E a oferta do Vini, cara. Ainda temos dinheiro pra ela. Ou quase temos, né? 269, estamos com 261. Mano do céu, o que eu faço? Comentem aí se vocês acham que a gente deve ou não contratar o Vini. Eu acho que fica apelativo. Tá aí o Emerson Royal. Esse aí, cara. Não é tão famoso assim no futebol mundial. Então não ficaria tão irrealista. Já que a gente tá com dinheiro, né? A gente juntou quase meio milhão, bilhão de reais. E, cara, sobre o Vini. Eu acho que ficaria realmente irrealista. Já que, mano, ele voltar no Brasil com 23 anos. Mas comentem aí, deem a opinião de vocês. Vamos lá, então, encarar o dragão atlético goianiense. Pra gente voltar vencendo o campeonato e agora focar nele, né, véi? Que, pelo amor de Deus, o time que a gente tem, a gente tá passando vergonha nessa edição. O Angelo mesmo cobra aí pro Arana. Tá no meio pedindo bola ao Maicon. Vai bater. Rolou pro Gabi. Dominou. Bateu. Rede. É gol do Corinthians. É dele. Gabi, 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 gol. Pra abrir o placar e espantar o início de uma eventual zebra. Agora a gente tá na frente. O Atlético vai ter que sair e vai dar espaço. Guilherme Arana bota o Yuri Alberto pra correr. Vai disparando nessa ponta. Vem marcação. Ele olha pro meio. Já viu o Angelo. Aí o Novo Ney cavou o bolão pro Maicon. Chumbo grosso. O Leonardo defende. Sobra a roupa. Valeu tudo isso. Batida. O Ivan defende. O juiz volta e dá falta a favor do Atlético Goianiense. O Nino já tem cartão amarelo. O juizão pede calma pra ele. É uma bola perigosíssima. Vem batida. Quicou na barreira. O Ivan espalma pra escanteio. Mano do céu é. Olha onde essa bola foi. Shailão pra bater. Último lance da primeira etapa. Subiu. Opa. Tá valendo. É gol, hein. É gol do Atlético Goianiense. Luiz Felipe empata. Yuri Alberto. Tapa com o Gabi. Aparece aí o Angelo Borges. Segundo tempo tá rolando e a gente tem que fazer gol, né. O time tem que jogar bem. Aí bola pro Emerson. Disparou. Botou turbo. Chegou igual uma máquina. Continho no travessão. O Emerson tem um futuro brilhante aqui no Corinthians. Aí o Gabi. Já olhou ele. Tocou pro Emerson. Já vai fazendo um salseiro danado nessa lateral direita. Opa. Vai, time. Vai na boa, cara. Angelo. Aí no Yuri. Gabi. Angelo de novo. Hum. Que bolão. Que bolão. Dispara o novo Ney. Ele vem igual turbo. Igual uma flecha. Linha de fundo. Rolou pro meio. Ó, faz e me abraça. Felipe Coutinho. É gol do Corinthians. Coutinho. Numa jogadaça de lançamento do Gabi. A velocidade do Angelo. Aí tocou, mano. É só o Coutinho. Ele quase perdeu, velho. Acredita que dá. Se ele perdesse um gol desse, mano, eu nunca mais colocaria ele em uma Master League. Olha o perigo. Olha o perigo. Bola enfiada. É gol do Atlético Goianiense. Eles empatam com o Jorginho. Olha a zebra aí na saída errada do Yuri Alberto. Gol do Atlético Goianiense. Yuri Alberto tá complicado, velho, jogar com ele. Agora fazer o que, mano? Yuri ainda tava certa pra baixo. Eu nem tinha visto. Eu fui bem mamão nesse lance. Vamos colocar o Brenner por ali. Porque a gente vai meter o Willian no lugar do Coutinho. Vamos tirar o Michael. Colocar o Watson. E, cara, vamos meter um outro atacante, hein? Roger Guedes. Roger Guedes e Paulinho, né? Vamos sacar aí o Lucas Veríssimo. Paulinho lá na frente. Quatro atacantes mais alguma coisa, tudo ou nada. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim nada. Ivan salva o Corinthians. Aí o Arana tenta. Voltou. Jorginho pra fora. Eles tiveram a bolada virada. Vamos ver se a gente trabalha essa aí, hein? Boa saída do Ivan pro Willian. Aí tem no meio, cara. Gabi já viu. E não. Vai, vai. Passa, Ângelo. Passa. O novo Ney disparou. Chegou. Linha de fundo. Olhou pra área. Cruzamento. É pra fazer. Ele fez... Gol do Corinthians. Paulinho. Paulinho. Na assistente a mais uma do Ângelo Borges. O novo Neymar tá voando baixo. O Corinthians faz o terceiro. Quase tomamos a virada. Mas ainda achamos um segundinho pra voltar a ficar na frente. Três pontos importantíssimos, cara. Muito importantes. Acaba o jogo aí. Ritmo de festa, hein? Que... Em negociações temos oferta pelo Yuri Alberto. Ele não vem jogando nada, mas o valor dele aqui no jogo é muito baixo, cara. Trinta e três milhões apenas. Saca só o que temos, cara. Ângelo seta pra baixo. A gente vai começar com o Willian. Vamos deixar ele ali na direita. Coutinho seta pra baixo. Vamos começar com o Adson. E o Zé Gabriel também seta pra baixo. Caraca, velho. Quantas baixas. Vai o Xavier pro jogo. E, mano, de resto o Michael também vai ter que sair cansado. Vamos colocar o Marcos Antônio. O resto eu acho que tá bom, né? E o Emerson eu tô quase deixando ele com a sete mesmo. Ah, na defesa também, né, velho. Vamos tirar o Veríssimo, dar um descanso pra ele e entrar com o João Vitor que tá seta pra cima. Só vamos, meu irmão. É jogo contra o RB Bragantino. Mesmo com vários desfalques, a gente vem e é pra ganhar esse jogo. Escanteio pro Red Bull. Arthur na batida. Levantou, passou e o cara perdeu. Mano do céu. Já trouxe ela, viu. O Willian recebeu. Protegeu, tocou no Emerson. Aí vem igual um furacão. Demorou no domínio, perdeu um tempo. Dá um corte seco, trabalha no Marcos Antônio. Aparece o Gabi. Um, dois, Gabi. Bola pro Willian. Olha o gol. Tá dentro. Mas tá marcado impedimento. Arthur, nossa. Olha o Hurtado. Sozinho, solitário. E não tinha impedimento. Ele perdeu de ruim. Hurtado. Bola no Guilherme Santos. Ivan. Sensacional. Goleiro corintiano. Pra tirar esse gol. Aí, Johan. Tocou no Guilherme Santos. Outra bomba. Ivan de novo. Que jogo vai fazendo o nosso goleiro. Bolão pro Emerson. Aí dispara. Vamos cortar pra dentro ou pra fora. Hum. Comeu bonito no drible. A bolera pro Yuri Alberto. Ele não tá bem, cara. Vamos sacar o Yuri Alberto. Vamos meter ali o Roger Guedes pra aquela lateral. A ponta esquerda. Mas jogando como centroavante. E o Brenner, mano. Eu tô quase metendo ele no lugar do Willian. Vamos fazer. Vamos tirar o Adson. Tá mal demais. O Willian vai ali pro meio. E o Brenner vem pra ser atacante. Três centroavantes. Hurtado. Desarmado pelo João Vitor. O Willian já viu o Gabi. Olha o Roger Guedes correndo. O Gabi traz pro meio. Dá uma belou aí com o Brenner. Ô, Brenner. Ah, pelo amor de Deus. Por isso que é raro a gente dar uma chance pra ele. Ganha o Xavier. Tocou aí pro Gabi, hein. Olha o espaço que o Gabi gol tem. Vai arrumar o chute. Pancada. Passa a direita do goleiro. A Arana já bate ali pro Willian. Olha o Marco Antônio. Tá livre. Dá pra carimbar pro gol. Bate pra fora. Ganhou ali. O Marco Antônio tá com ela. Vem Corinthians se mandando. Ele já viu a frente. A bola é pro Willian. Capricha. O Willian. Gol do Corinthians. Bola tomada ali do João Vitor. E o Marco Antônio. Aí a gente dispara. Tem bola. O Gabi fez a puxada pra marcação. Deixou o Willian sozinho pra chegar batendo. Grande vitória por 1x0, mano. Aí tá de boa. O time se mantém na sexta posição. Mas encurtamos pra 9 a diferença do líder. O Corinthians volta novamente a sonhar com o título. E aí a gente precisa, mano. É começar a jogar bem. Jogar forte. Mostrar o nosso futebol. Que esse time, cara. Entrou usando ali. Vai ser difícil segurar. Continue comentando. A gente tem mais uma oferta do Yuri. Eu já interrompi essa bagaça. Tem uma agora pelo Brenner. E, cara. O Brenner vale muito pouco. Não compensa vender. Ele segue no nosso time. Já o Xavier tem uma oferta de 44 milhões. O nosso volante 77. Vamos tentar renegociar esses valores. E a multa dele é só de 49. Então interrompe. Ele continua no time. E a gente vai meter uma oferta de renovação. De repente a gente procura aí no mercado um ponta direita. Mas podemos jogar no sistema que estamos, cara. Com qualquer jogador ali. Se o Ângelo não estiver bem fisicamente. O time vai encarar o Grêmio daqui a pouco. Com vários desfalques e vários jogadores cansados. É isso que a gente está vivendo, mano. É emoção. Daqui a pouco tem quartas da Liberta. Tamo junto. E até a próxima.